Eu vou encher Na balada sertaneja tem que mostrar pressão Comprei uma caminhonete, nunca mais fiquei na mão Saio sempre sozinho e volto acompanhado A gatinha mais bonita está sempre do meu lado Caneta na gaveta, falta muita prestação Mas eu não me incomodo com essa situação Semeão do banco, ninguém precisa saber O importante é que agora todas querem conhecer Eu vou encher, você vai ver como é que é Eu vou pegar a caminhonete e encher ela de mulher Eu vou encher, você vai ver como é que faz Aqui tá cheio de filé e cada vez chegando mais Na balada sertaneja tem que mostrar pressão Comprei uma caminhonete, nunca mais fiquei na mão Saio sempre sozinho e volto acompanhado A gatinha mais bonita está sempre do meu lado Caneta na gaveta, falta muita prestação Mas eu não me incomodo com essa situação Semeão do banco, ninguém precisa saber O importante é que agora todas querem conhecer Eu vou encher, você vai ver como é que é Eu vou pegar a caminhonete e encher ela de mulher Eu vou encher, você vai ver como é que faz Aqui tá cheio de filé e cada vez chegando mais Vou encher, você vai ver como é que é Eu vou pegar a caminhonete e encher ela de mulher Eu vou encher, você vai ver como é que faz Aqui tá cheio de filé e cada vez chegando mais Amém.